Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ravi, quem tá filmando é a Lara e esse é o nosso canal. Pra receita de hoje, a gente tá trazendo uma receita aí que ela tem muita raiz portuguesa, que vai ser o polvo com batatas. Não posso falar que é o polvo alagareiro, porque nós não vamos fazer ele... ele é um polvo alagareiro, ele é quase confitado ali dentro do azeite, no forno com as batatas. Vou fazer de uma forma diferente, então assiste aí pra você ver que vai ficar bem bacana. Então eu já peço pra você que não é inscrito no canal, pra clicar nesse ícone aqui, dá essa força pra gente, se inscreve aí. Você que já é inscrito, deixa um like pra gente aí, que ajuda muito, tá? E bora fazer esse polvo. Primeiro passo pra gente tá fazendo o nosso polvo é, lógico, cozinhar o nosso polvo. E como que a gente vai tá fazendo isso? Eu vou tá cozinhando ele numa panela normal, água fervendo. Por quê? Porque a gente tá com tempo, a gente tá aqui tomando um vinho, estamos fazendo um jantar pra gente aqui. Então eu vou deixar ele cozinhando aqui aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, depende do tamanho do polvo. Se você tá meio sem tempo, você vai pegar e colocar o seu polvo na panela de pressão com água, depois que pegou pressão, 10 minutos. Então, vou pegar aqui cebola, meia cebola e umas folhinhas de louro. Colocar aqui, pra dar uma aromatizada. Pegar o nosso polvo aqui, bonitão. Pesou, se eu não me engano, precisando um quilo e trezentos. E vou colocar ele na água. Tem muita bandinga de pega e mergulha o polvo três vezes na água e não sei o que. E eu pego o polvo e simplesmente coloco ele direto na água. Deixa ele aqui agora, cozinhando, como eu falei, por aproximadamente uns 40 minutos. Aí depois eu já vou mostrar pra vocês como que você vai ver o ponto dele. Pra cozinhar nossas batatas, não tem segredo, eu tenho aqui umas batatas médias. Vou pegar e colocar ela aqui na água pra cozinhar. Tem que pôr sal, alguma coisa? Vou pôr um pouco de sal. Aqui, vou pôr um pouquinho de sal na água. Eu coloquei aqui, coloquei seis batatas, porque, tipo, tá só eu e a Lara e a gente não vai comer mais que três batatas cada uma. A gente comeria, porém não é não. É, a gente comeria, porém, mas não é recomendado. Pega um pouquinho aqui de sal, joga na água e um pouco de sal na água do polvo. Batata tá cozida. Agora é só pegar, tirar, não precisa dar banho frio nela, nada, de água fria pra ela parar de cozinhar. Só tirar ela aqui e reservar. Polvo também tá cozido. Ficou aqui por, quanto tempo? Quarenta minutos mesmo. Quarenta minutos deu, né? Ficou aqui por quarenta minutos. Como que eu sei que ele tá cozido? É só você pegar um garfo e espetar ele. Olha lá, ó. Você espeta ele, ó. Ele tá macio. É assim que você vê o ponto do polvo. Não tem muito segredo. Ele tem que furar facilmente, né? É, ele, você pega aqui, ó, fura ele. Aqui, ó, você vê que ele tá maciozinho, ó. O garfo atravessa ele tranquilamente. Eu acho que a textura, é legal falar que a textura é quase da Lula, né? Um pouco mais macio que a Lula. Um pouco mais macio, exatamente. Então, você vê que ele diminuiu muito. Então, se você for comprar, compra um polvo grande. Não faça igual a gente que comprou um polvico de um quilo e pouquinho. Mas vai ficar gostoso do mesmo jeito. E olha como muda a cor, né? Fica com uma cor maravilhosa. Agora que o nosso polvo tá cozido, vamos porcionar ele. Então, eu vou pegar, tirar a cabeça. Porque a cabeça nós não vamos usar hoje. Cabeça depois você faz um vinagrete com a cabeça. Um arroz de polvo também, gostoso. É, se bem que isso aqui é pouco pra você fazer um arroz de polvo. Não dá, né? Então, a gente vai pegar e tirar os tentáculos. Do nosso polvinho. A Lara, como é uma polvo, isso aqui não é nada pra ela. Ela vai comer tudo isso aqui. Verdade. Tá pronto o nosso polvo. Tá pronta a nossa batata. Agora, o que que... Qual que é o próximo passo agora? Pega a tua batata e dá um murro bem de levinho nela, assim, ó. Pra você amassar ela. Não vai me dar uma porrada na tua batata e espalhar a batata pra cozinhar inteira. Deixa de lado. Dá uma batidinha aqui nela, aqui, ó. Nossa, deixa eu dar um murrinho desse. Dá devagar, pelo amor de Deus. Isso, foi demais. Foi demais. Dá com a mão espalmada que ela fica plana. Então, dá uma batidinha assim, ó. Põe de lado. Frigideira quente. Vamos jogar aqui e colocar um pouquinho de azeite. Na frigideira. Um pouquinho de manteiga. Vou deixar o fogo que tá muito alto. Tem que ter azeite e manteiga? Você põe o azeite junto com a manteiga, senão queima a manteiga. Então, você tem que pôr uma gordura que tenha um ponto de fumaça um pouco mais alto. E pega aqui as nossas batatinhas. E coloca as nossas batatinhas aqui. Pra elas fritarem um pouco. Pega um sal. Um pouquinho de sal nas batatas. E deixa fritar. Batata dourou de um lado. Já vira ela. E deixa dourar do outro. Aproveita e já joga uma pimentinha do reino aqui em cima. Batata deu uma dourada. Olha como que ela ficou. Nossa, tá muito linda. Então, vamos começar a montagem do prato. Eu vou colocar só duas batatas. Porque senão o pessoal vai achar que a gente come muito, tá? Então, eu vou ser um pouco comedido. Duas batatas. Agora dá uma grelhada no polvo. Coloca um pouco de azeite aqui. Mesmo esquema da batata. Manteiga. E vamos grelhar o polvo. E aí entra também com um pouquinho de sal aqui no polvo. Mas não muito. Pra você não tirar o gosto dele. O polvo dourou de um lado. Joga o rápido. Já vira. E deixa grelhado o outro. O polvo já deu uma grelhada. Agora vamos montar o prato. A batata já tá aqui. Como nós vamos comer todo esse polvo. E pra finalizar. Aqui. Salpica uma salsinha em cima. Salsinha fresca. Só pra trazer um frescorzinho pro prato. Bom gente. Tá empratado. Agora vamos ver como ficou. Essa delícia. Só que eu vou deixar. Eu não vou provar não. Eu vou deixar. Quem ama polvo. Aqui. Provar. Gente. Eu amo polvo. Vamos ver. Já comi polvos em lugares maravilhosos. Vamos ver se o Javi acertou esse polvo. Vamos ver se tá bom o ponto. Ó. Ó. O ponto no garfo parece que tá perfeito. Tá tão crocante aí. Hum. Gente. O ponto tá perfeito. É isso mesmo. Nossa. É igual o dos restaurant sticks que eu vou ir. Eu sempre peço polvo. Tá perfeito. E sabe o que eu gostei? Esse restinho aqui. Essa pontinha. Tá crocante. Nossa. Essa batata também. Ficou muito saborosa. Olha aqui ó. Chega mais perto pra vocês verem. Como ele corta fácil ó. E não tá borrachudo. Ele tá no ponto certinho. Nossa. Com a batata. Hum. Não é muito mais fácil se você tiver um tempo assim. Hum. Faz o cozinho polvo na água mesmo. Normal. Não cozinha na pressão não. Porque na pressão é muito mais difícil que você errar o ponto do polvo. É verdade. Você não vai tá vendo né. Você vai ter que abrir. Exatamente. É muito rápido. Então gente. Perfeito. Aprovado. Agora a gente vai se deliciar com esse polvo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Como eu falei lá no começo do vídeo. Clica nesse iconezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não deixa dessa ajuda pra gente aí. Você que já é inscrito. Deixa um like aí pra gente também. Muito obrigado. E até a próxima receita. E aí E aí E aí Amém.